Quero sorrir e quero ver o meu irmão sorrindo A paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e à natureza Os passarinhos cantando a beleza Esse é o mundo que eu quero ver Eu não quero nada a não ser bondade Fazer as coisas sempre vai tarde É bem melhor deixar acontecer E crer naquela luz que vem do infinito Saber que um dia vai ser mais bonito E amanhã a gente vai se ver Vindo a paz no mundo e os corações se abrindo Eu quero luz em cada amanhecer Pra tudo ser igual ao vento e à natureza Os passarinhos cantando a beleza E amanhã a gente vai se ver Obrigado.